Robo Time mais uma vez ao vivo aqui Vamos lá, aguardando, aguardando, aguardando Robo Time, Ourinhos, entrando ao vivo Nesta terça-feira aí Porque agora vamos ver a nossa live As oportunidades que a robótica me deu Com Jonathan Silva Vamos ter uma live agora, pessoal Com as oportunidades que a robótica me deu Com um ex-aluno da robótica Que foi premiado na África do Sul Ele vai trazer toda a sua experiência com robótica E esse é o tema, as oportunidades que a robótica me deu Ok, galera? Então acompanha aí Vai valer muito a pena, beleza? Vamos lá, chamando aí o Jonathan Silva Nosso querido Joe Para a nossa live do dia Olá E aí, rapaz? Beleza? Beleza? Já quero cumprimentar aqui o pessoal que está aqui na live É a Lívia Oi, Lívia, tudo bem? Ó, Lívia, vamos fazer uma live aí também Se você topar, hein? Tem muita experiência para compartilhar aqui com a gente Com a galera Tem também o outro Insta aqui Deixa eu ver se eu consigo Lino Luara A A Pam Batista Beatriz Aê, a galerinha está chegando aí Na nossa live Aê, Joe Estou com saudade, agora bateu a saudade, hein? Viu você aí, beleza? Saudade demais, pô Quanto tempo Boa, olha que legal aí Seus troféus, suas medalhas Caramba Muita Muito tempo na robótica, né, Joe? Muito tempo Está indo agora para oito anos, né? Oito anos Com quantos anos você começou na robótica? Eu comecei na robótica com doze anos Estava indo para treze anos, né? Foi quando eu comecei Entendi Então vamos começar já aqui as perguntas As nossas lives Jonathan Silva Hoje com vinte anos, Jonathan? Isso, vinte anos Vinte anos Galera, essa live aqui Pode agregar muito para os seus filhos Para as suas crianças Vai ter muito repertório aqui positivo Mentalidade empreendedora Mentalidade positiva Então vale a pena ficar aí E a live vai ficar gravada aqui Porque esse conteúdo aqui É prática É vida real Vale muito mais do que às vezes Uma aula teórica Uma aula convencional Então vamos lá Vamos para as perguntas Jonathan Você entrou com doze anos na robótica, né? Qual foi o despertamento? Por que você quis entrar na robótica? Eu sempre fui muito curioso Era muito curioso em relação a tudo Queria saber como as coisas funcionavam Como que as coisas eram feitas E quando surgiu lá no SESI a oportunidade De participar de um grupo de robótica Eu imaginei que eu teria uma outra forma De conhecer melhor as coisas Conhecer melhor essa parte da eletrônica Mecânica A programação Que eu nem fazia ideia do que era Mas eu tinha curiosidade De saber por que aquele robôzinho Se mexia sozinho Como que uma máquina Fazia uma certa tarefa Sem ter ninguém lá naquele momento Junto com ela Então foi por causa da curiosidade Que eu tive interesse de entrar Para o mundo da robótica Desde pequena Sempre gostei de desmontar meus brinquedos Desmontava um brinquedo Juntava com outro brinquedo Fazia uma coisa diferente E foi por causa dessa curiosidade Desse desejo De fazer coisas novas De entender como as coisas funcionavam Que eu decidi De entrar para a robótica Muito bom A curiosidade Que é uma das coisas Que a gente não pode podar Nas crianças Para libertar cada vez mais A criatividade Muito bacana Eu tenho aqui a segunda pergunta Então você falou Da programação Por que o robô se mexia sozinho Entender esse mundo E você entrou na robótica Tenho certeza que você viu isso Viu programação Viu construção de robô A pergunta que eu quero te fazer é O que a robótica Te ajudou a desenvolver Que você não imaginava Que iria desenvolver Uma das coisas que Eu achei que eu não ia desenvolver Tanto assim Por ser uma robótica É a questão da timidez Eu sempre fui muito tímido Fui muito quieto No meu canto E eu achei que Entrando para a robótica Eu ia continuar lá Em um computador Ou em alguma coisa do tipo Tancado em um laboratório Focado em um determinado projeto Mas com a FLL Que foi o meu primeiro turnê A Forte Lago League Eu aprendi que não era bem assim Que a gente precisava desenvolver Muito essa questão De falar em público De lidar com pessoas E por ser o tema robótica Eu acho que isso foi a coisa Que eu menos esperava Que ia ser abordada E a robótica sem dúvidas Colabora muito para isso Cheguei até a dar aulas de robótica Que é um ponto Que a gente vai tratar Mais para frente na live E se não fosse toda essa bagagem Que eu adquiri durante os torneios Durante os treinamentos Nenhuma questão teria sido Tão desenvolvida em mim Assim Nossa, que bacana Cara Vamos lá Joe trazendo toda a sua experiência Na robótica Sua trajetória Se você tem aí Alguém que possa se interessar Nessa live As oportunidades que a robótica me deu Envia aí para um amigo Para algum conhecido Para um educador Beleza? Para um jovem Para uma criança Que já tem Instagram E aí JP Paulino aí Joe na live JP Paulino Grande Grande entusiasta Da área de tecnologia Também um imitador nato Imitador nato De pessoas De personalidades A Gui Gui entrou aí também Deixa eu ver se tem mais alguém aqui Que eu consigo ver Alexia Quem mais aqui? Vamos ver Olha o JP aí comentando Rogério E aí Rogério Um grande abraço Vamos continuar com as perguntas aqui Para o nosso querido Joe 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 Então vamos lá Qual a sua experiência Na robótica Se você quiser fazer aí Uma linha do tempo E o que ela te proporcionou? Beleza Então vamos começar lá Do início mesmo Beleza Quando eu fui para a robótica Em 2012 Que foi quando eu comecei A conhecer a robótica mesmo Tentei para um torneio Que acho que a maioria Que está acompanhando aqui A live conhece Que é a Forte Lego League Não sei se você quer explicar um pouco Figer Sobre a FLL Se todo mundo aí já Está ligado Não Manda ver Pode falar Então na FLL O primeiro torneio Que eu participei Foi o torneio Nature's Furry A primeira temporada Furry's da Natureza Que foi um torneio Que aconteceu entre o ano De 2013 e 2014 Temporada 2013 e 2014 Então nessa temporada Foi quando eu iniciei mesmo Comecei a conhecer Como era a dinâmica do torneio Entendi que ali Não era só robô Que tinha muita coisa Além de robô E de programação Que a gente também Abordava muito A parte da pesquisa A parte do relacionamento Com o público Trabalho em equipe E todas essas questões Então a minha primeira temporada Foi essa Da Nature's Furry Na First Lego League Depois dessa temporada Chegamos até a fase nacional Em Brasília Conquistamos diversos prêmios Lá em Brasília Inclusive o primeiro lugar No desempenho do robô E foi onde me senti Mais motivado ainda A continuar nessa área Foi através dessa temporada Que eu decidi Que eu queria continuar naquilo Que eu estava curtindo O que eu estava fazendo Que era aquilo mesmo Que eu queria seguir Para o resto da minha vida Então lá com 13 anos de idade Foi quando eu já Me apaixonei mais ainda Pela robótica Decidi que eu queria Seguir aquilo a fundo Ô Joe Deixa eu fazer uma pausa aqui É legal você já Já ter começado a falar Que você entrou na robótica Pela FLL Deu exemplo do primeiro Da primeira experiência E para os pais aí Que estão assistindo É o seguinte galera A FLL É como se fosse Uma experiência de startup Sabe essas grandes empresas Inovadoras hoje Que a pessoa Ela inventa Ela tem uma ideia inovadora Para resolver algum problema Da sociedade E aquilo Começa a valer bilhões Aquilo começa a entrar Na vida das pessoas Através da tecnologia Quando ele fala Que ele participou Da FLL De uma temporada Nature's Furry Eles tiveram que criar Uma ideia Para resolver Um problema De fúrias da natureza E foram premiados Em Brasília Além do prêmio De desempenho Do robô Que o robô Foi o melhor robô Da competição Eles ganharam Segundo lugar Se eu não me engano Em apresentação Dessa pesquisa Dessa ideia Né Joe? Exatamente Muito bom O que nós desenvolvemos Nessa temporada Foi o sistema De alerta integrado Que era um Sistema voltado Para o deslizamento De terra Que foi a fúria Da natureza Que a gente abordou E assim como O Fagner disse Eu lá com 13 anos Não fazia a mínima ideia Mas estava já passando Por esse processo Da criação de uma ideia Algo muito relacionado A uma startup Né? Então todo o processo Desde identificar Um problema Ver quais soluções Existentes Já tinham no mercado Até o processo De fazer aquela ideia Virar um produto mesmo Então nós acompanhamos Todos os processos Processos de divulgação Consulta profissionais Compartilhamento Da solução O torneio envolvia Tudo isso Além da robótica É A minha segunda temporada Foi a temporada World Class Então na World Class Foi a temporada Que o Fagner comentou Que nós Chegamos até Jonasburgo Na África do Sul Então Passamos por todas as etapas Etapa da seletiva Estadual Nacional E a temporada E o torneio Em Jonasburgo Na África do Sul Foi um momento De muita aprendizagem Contato com times E equipes Do mundo todo Pessoas do mundo todo A gente estava em Jonasburgo Mas tinha gente Do mundo todo Japão Estados Unidos Alemanha Austrália Gente de todos os cantos E essa é uma coisa Muito diferente Do torneio de robótica Que se você só Visita um país Turismo Por exemplo Você vai conhecer Só coisas relacionadas Aquele país No torneio não A gente acabou Conhecendo diversas culturas Diversos Idiomas Às vezes Acabava sendo Bem difícil De se comunicar Mas a gente Foi uma experiência Muito diferente Muito legal E que agregou muito Para todo mundo Que vivenciou Esse momento Aí a minha Terceira temporada Foi quando Eu acabei mudando De equipe Até então Era da equipe TurboTubs Só que aconteceu Que os Césis De Valinhas Valinhas tinha Três, quatro Escolas Césis Na verdade Se juntaram E formaram uma só Então a equipe Que eu participava Acabou Virando história Só Não teve como A gente continuar Participando Dos outros torneios E eu fui convidado A participar Da equipe CyberZucas E foi aí Onde começou A minha trajetória No CyberZucas Eu entrei Na equipe CyberZucas Junto com o JP Que está acompanhando Aqui a live Ô JP Vou marcar uma live Também Trazer a sua trajetória Da robótica Tem experiência Demais também Junto com o JP Uma pessoa Que eu nunca tinha Trabalhado em equipe Junto com mais Pessoas de outras Cidades também Eu era de Valinhas Tinha um JP Que é de Campinas A Suzy Que também era de Valinhas A Fernanda Que era de São João Da Boa Vista Então A distância Nós decidimos Formar uma equipe E participar Dessa temporada Da Animal Alliance Conquistamos diversos prêmios Também nessa temporada Foi um momento De muita aprendizagem Porque a gente Estava trabalhando De uma forma diferente Nos dois anos anteriores Nas temporadas anteriores A gente tinha sempre Feito treinos Encontros presenciais Encontros presenciais De uma forma diferente Do que foi essa minha Última temporada Como competidor Então Foi uma experiência Muito interessante Durante esses períodos De De FLL E através da FLL Eu conheci outros Torneios de robótica Um desses torneios Foi a Olimpíada Brasileira De robótica Então Enquanto eu participava Da FLL Eu também Estava acompanhando As equipes Da UBR Foi durante A FLL Que eu decidi Comprar o meu Primeiro kit De Arduino Eu comecei A me interessar Por outras áreas Além do que A gente fazia Ali na Na escola E comecei A estudar a parte Enquanto Eu participava Da FLL Eu também estudava Outros conteúdos Ligados à robótica E Quando terminou Minha última temporada No Na FLL E Minhas últimas temporadas Na UBR Eu fui convidado Pelo Anderson A me interessar Para a equipe Do CyberZucas O Instituto CyberZucas Então O CyberZucas Acabou De ser Apenas uma equipe E virou Uma escola De robótica Bem semelhante A RoboTime E E lá Tem mais Uma experiência Gigante Dando aulas Também Compartilhando Toda essa minha Experiência De torneios Além do torneio Dos torneios De robótica Eu decidi Também Me especializar Mais Decidi fazer Um curso técnico Em eletrônica Então Me formei Como técnico Em eletrônica E durante O último semestre Foi o período Que eu entrei No CyberZucas Para dar As aulas Lá também Para adquirir Minhas experiências Então Estagiei no CyberZucas Por três meses E depois Entrei oficialmente Lá E fiquei lá Por dois anos E dois meses Só saí recentemente Para entrar na faculdade Então A experiência Com robótica Com torneios É Bem resumidamente Isso Tem mais alguns Outros torneios Por meio Como Inter Challenge Participações Da Campus Party E vários outros torneios Mas o que me motivou Mesmo Foi a FLL E a UBR Legal Vários eventos No Brasil Hoje Na área de tecnologia Já de robótica Né, Joe? Pessoal Hoje no Brasil Existem diversas vagas Em aberto Mais de 100 mil Só na área do Nordeste Na área de tecnologia De programação Não tem mão de obra Especializada Então Por exemplo O Jonatas Ele começou a visualizar Várias possibilidades De área Que ele poderia seguir Na vida dele E programação Hoje é importante Para qualquer profissional Você não aprende A escrever Para ser escritor E hoje Quem aprende programação Significa que vai ser Um programador E o Jonatas Entrou nas equipes De robótica Trabalhando muito O empreendedorismo Muito forte Com robótica Desenvolvimento pessoal Essa questão da timidez Essa questão de falar Em público Virou professor De robótica Nas escolas Queria mandar um abraço Para a Tayla Mandi Cristóvão Mandi Cristóvão É Amanda Para a Amanda Que está acompanhando também É isso aí Joe Então Cara Isso só agrega Isso mostra Para as crianças Para os jovens Que estão entrando Na robótica hoje As possibilidades Que eles Que eles possam ter No futuro E o que a robótica Te proporciona Você Na primeira vez No primeiro projeto Com robótica Teve a oportunidade De ir para Brasília Andar de avião Acho que você nunca Tinha andado de avião Até então não Andar de avião Conhecer outros estados Outra cultura Apresentar para Professores universitários Para uma banca universitária Com 13 anos Um projeto de robótica Depois foi para a África do Sul Foi premiado lá Como melhor equipe inspiradora Cara Fantástico Essas experiências Portas vão se abrindo Que você não imagina Por isso que Os pais Hoje Os professores Tem que mostrar Essa área Para as crianças Essa área Muito grande As tecnologias As empresas de tecnologia Hoje Não sei se você sabe Desse dado Joe As cinco primeiras Marcas mais valiosas Do mundo As cinco primeiras São da área de tecnologia Isso quer dizer o que? Que a tecnologia Está regendo O mundo dos negócios E a economia global Então é preciso Independente da profissão Que a criança for ter Que ela entenda Esse universo De robótica De programação De tecnologia Que ela seja Alfabetizada Digitalmente Tem mais uma pergunta Diogo Agora durante a quarentena A gente está podendo Ver muito isso De uma forma muito clara O quanto que a tecnologia Tem auxiliado Em tudo isso Verdade Verdade Acho que falou tudo Por quê? O mundo online Já é muito forte Nas nossas vidas E nesse momento De quarentena A gente vê A utilidade E a força Que ele pode ter Vou mandar Uma pergunta Para você Qual a importância Baseado nisso Que a gente está falando Qual a importância É das crianças Aprenderem robótica E programação Hoje Então qual que é a sua visão Sobre isso E já mandando um abraço Para o Fábio Henrique Então começando assim De uma forma mais simples A primeira coisa Ligada à robótica mesmo É o raciocínio lógico E o raciocínio analítico também A gente aprende A analisar situações Analisar problemas E entender De acordo com aquele problema Quais são as possíveis soluções Pensando na questão Da programação primeiro Quando nós vamos Programar robô Para qualquer tarefa que seja Tem uma sequência Que a gente sempre tem que seguir Então quando a criança Começa a entender Por que essa sequência É desse jeito Muitas coisas Começam a fazer sentido Para ela Então ela começa a entender Que primeiro Ela tem que Por exemplo Para ligar um LED Ela vai ter que declarar Em qual pino Ela ligou aquele LED Declarar se aquele LED É um Se aquele pino Que ela ligou Um pino de entrada Ou de saída Depois fazer o comando Para ele ligar Quanto tempo ele vai Para mandar se ligar Todo esse processo Simples de programação Começa a entrar na mente Da criança Ela começa a entender De acordo com Com esse raciocínio lógico Como diversas outras coisas Funcionam Coisas que parecerem Bem simples Por exemplo Assim De desligar uma luz Ela começa a entender Por que aquela luz ligou Por que aquela luz desligou Começa a fazer questionamentos Do por que aquilo Está acontecendo Por que aquilo Está dando errado E começa a ver também Opções de soluções Para diversos problemas Porque é algo Que a gente se depara muito Durante toda a minha caminhada Na robótica Me deparei com problemas Diariamente Sempre tinha alguma coisa Que a gente tinha que resolver Tinha alguma coisa Que a gente Tinha que resolver Mas não encontrava Solução nenhuma Na internet Dica nenhuma Na internet Que a gente tinha que se virar De qualquer maneira Para conseguir Encontrar uma saída E isso estimulava muito Essa busca Por querer mais Por querer aprender mais E por estar Também mais Autodidata Porque muitas vezes A gente fica esperando Alguém vir para a gente E transmitir um certo conteúdo Explicar alguma coisa Mas tem horas Que a gente Não vai ter ninguém Ao nosso lado Ninguém que tenha Uma solução para aquilo E que a gente Vai ter que correr atrás Nós que vamos ter que ver Como resolver aquilo Então Esse é o primeiro ponto Outro ponto Posso comentar Esse primeiro ponto? Claro Ô Joe Você falou muito De problema aí Tudo aquilo que for lógico For repetitivo É o robô Que vai fazer Essas tarefas Vão ser substituídas Por robô Então Aonde que entra Nós Os seres humanos Para resolver problemas Que surgem no dia a dia E problemas que às vezes Nunca a gente Se deparou Problemas como esse Que você Se deparava Já trabalhando Estudando robótica Então A gente treina Na robótica A mentalidade das crianças Para estar Aptas A resolverem problemas Mesmo que aquele problema Seja um problema novo É aí que vai entrar O grande profissional Do futuro O profissional Do futuro Bem sucedido Aquele profissional Que tem grande capacidade De resolução de problemas Inclusive o Likeedin Que é uma rede social De profissionais Ele atesta isso Ele fala As principais habilidades Do profissional do futuro É resolver problema Criatividade Então é isso aí Manda bala Isso aí O segundo ponto É a questão da organização E do planejamento Das tarefas Durante os torneios Nós tínhamos Prazos Pra tarefas Tinha a data do torneio Que a gente Assim que começava os tênis Já ficava sabendo Já era informado E tudo que a gente Iria fazer Tinha que estar pronto Na data do torneio Então Para a gente conseguir Uma equipe De oito pessoas Ter tudo pronto Para o torneio A gente tinha que se planejar Dividir as tarefas Organizar como Cada um ia fazer Estimular prazos E datas Então A robótica Além de Estimular raciocínio lógico Toda essa questão De resolução de problemas Também estimula Minha organização Como pessoa E isso ajudou muito Na questão dos estudos também Então sempre que o professor Passava uma matéria Ou Marcava uma prova Eu já tinha A robótica como base Aquele planejamento Que eu aprendi Lá na robótica É aplicado também Nos meus estudos Então me planejava Definia quais As matérias Que eu estudava Em cada dia Fazia o meu cronograma Tudo isso Porque a robótica Me incentivou A pensar dessa forma Organizar as minhas tarefas Minhas tarefas Do cotidiano também Depois as minhas tarefas Como No meu trabalho Então Ela Me incentivou Em diversas áreas E continua Incentivando Hoje em dia Me Me ajudando De diversas formas Outro ponto É a questão De Um novo idioma De ela me incentivar A aprender um novo idioma Enquanto eu estava programando Tinha muita coisa Que eu não conseguia entender Tipo Tinha Desde as coisas mais básicas Por exemplo Um if lá Eu não entendia O que aquele if Estava querendo dizer Ali na programação E vários outros comandos Em inglês também E aí Através desses comandos Que eu tinha que usar Que eu acabei decorando E entendendo O que eles faziam Porque eu estava praticando O tempo todo Eu decidi Ter mais interesse Em buscar Para aprender um novo idioma Foi por causa Da robótica Também Que eu decidi Que eu tinha Que aprender inglês Que o inglês Assim como a programação É algo essencial Para a gente Muita gente fala Que o inglês É algo essencial Mas eu também coloco Que a programação É algo muito essencial Para cada um É Devido a tudo Que eu já comentei Aqui na live A questão De que ela Se lhe em diversos pontos Além do novo idioma Já aproveitando Já aproveitando Cumprimentar O Gabriel Augusto Que está mandando Um joinha Para a gente Gabriel Augusto E esses dois pontos Quero comentar Esses dois pontos Da organização Do desenvolvimento pessoal Gerenciamento de tarefa A robótica Da RoboTime A RoboTime Não é só robótica Inclusive A nossa carga de treino Ela é dobrada Porque A gente faz Atividade da robótica E faz atividade De desenvolvimento pessoal Então É muito isso Que você falou A gente quer Que as crianças Se desenvolvam Ou evoluam Utilizando a robótica E o inglês Também faz parte disso Que os pais E as crianças Já estão cansados De saber Que é fundamental Para o sucesso profissional E assim como O Gabriel falou A programação Novo inglês É surpreendente Concordo com o Gabriel O inglês Tem se tornado Algo O blog Que todo mundo Precisa ter No currículo Já E a programação Está sendo O que os Novos empregadores Procuram Está aqui em relação A quem não Não tem programação Aqui está normal Mas espera aí Deixa eu perguntar Aqui Se estão usando a internet Aqui em casa Eu vou falar Para dar uma pausinha Amigo Você está usando a internet aí? Está bom Beleza Não Está tudo Tudo normal Manda ver Continuou aqui Pode mandar ver Joe Parou o áudio? Você está me ouvindo? Já aconteceu isso Comigo Algumas vezes Eu não sei Por que Que o áudio Para do nada Assim Mas fala Alguma coisa Para ver Se eu te ouço Vamos ver Vamos ver Aqui Pessoal Também não Cortou o áudio Travou e cortou o áudio Acho que a gente vai ter que encerrar Vou ver se a gente consegue subir de novo Beleza? Para terminar Tchau Tchau